Agora que nosso sangue se mistura Do tamanho do céu, da rua Fazendo sal pra eu beber Fazendo sal pra eu beber Vada, lume em outro escuro Girando o visto em outro rumo No perigo de nos perder 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 Aguardando a notícia Com a onda de alegria A transparência da notícia Boa carta, boa vinda Afaga o fogo no mim Eu confio em você Eu confio em você Eu confio em você Eu confio em você Agora que nosso sangue se mistura Do tamanho do céu, da rua Fazendo sal pra eu beber Fazendo sal pra eu beber Larga a lume em outro escuro Girando risco em outro rumo Procure sempre se proteger Procure sempre se proteger Procure sempre se proteger Se proteger Procure sempre se proteger Procure sempre se proteger Comparce Comparce Cowob judgement E assim ficou ثborne